A competição aconteceu desde quinta-feira nas quadras do Clube Ponta Lagoa, uma das maiores referências de estrutura do squash latino-americano. Mais de 100 atletas participaram do evento. Pelo circuito profissional, 16 jogadores estiveram na competição. O pontagrossense Antônio de Sá foi um deles. Caju, como é conhecido, perdeu na primeira rodada, mas destaca, além do nível técnico, a possibilidade de jogar com os melhores do Brasil. Para a gente que joga a categoria amadora, é um prazer enorme poder estar participando da chave principal. Eu fui agraciado pelo pessoal da federação, pelo convite, justamente por ser a representante local. Mas é um aprendizado grande jogar com essa molecada nesse nível. A intensidade do jogo é completamente diferente. A condição técnica do treinamento profissional desnivela muito do nível amador. Mas para a gente é um prazer muito grande. Sobretudo é um aprendizado, é uma lição que a gente tem. E contagia todos os demais amadores que participaram do evento também. Uma experiência que certamente vai fazer a diferença aqui nos torneios locais. Com certeza. Todo mundo que participou assistindo os jogos e vendo um representante amador jogando. É uma motivação muito grande, principalmente para a molecada que está na base, que percebe que há condições de poder um dia até participar de uma chave principal e como profissional também. Por que não, né? A grande final do circuito profissional reuniu os dois melhores jogadores do país na atualidade. De um lado, Rafael Alarcon, 13 vezes campeão brasileiro e número 1 do ranking. Do outro lado, estava o mineiro Vinícius Rodrigues, número 2 do ranking brasileiro. Mais experiente e explorando o máximo do seu jogo, Rafael Alarcon se impôs desde os primeiros pontos, chegando à vitória por 3 a 0, levando o título da etapa. Hoje, em especial contra o Vinícius, você teve que utilizar especialmente a tua experiência, a tua bagagem, para enfrentar um adversário de nível, né? É, com certeza. Eu sei que o short game dele é muito bom, né? O jogo dele de controle, ele controla muito bem a bola. Então, eu sabia que eu tinha que entrar focado, já começar já para tirar a atenção dele desde o começo, né? Aquele decepcionar ele no ataque dele e entrar contra o atacar rápido, mesmo bufando, cansando. Conseguir todo o game, conseguir sair na frente e é o que você falou, né? A experiência desse tempo todo, te dá isso, já dá uma noção que eu já passei por isso, né? Eles são mais novos, eles ainda vão passar, com certeza, daqui uns 10 anos, né? Eu tenho 10 anos a mais que ele, ele vai lembrar desse jogo ou de outro, dessa mesma situação e vai conseguir fazer a diferença. Ano passado, em suas palavras, você já levava uma boa impressão de Ponta Grossa. E o evento desse ano? Com certeza, apesar desse evento ser um evento nacional, né? Só de jogadores nacionais, mas você pode ver que cresceu o número de participantes. O pessoal continua, todos que estavam no ano passado continuaram e tem caras novas. E acredito que Ponta Grossa e o Ponta Lagoa aqui vai ter uma quadra a mais no futuro bem breve aí, porque o pessoal está jogando bastante, o pessoal gosta, o pessoal faz realmente com carinho e é sempre prazeroso vir aqui, né? O pessoal é bem bacana. Então faz com que a gente fique contente e possa exercer nossa função, né? Nosso trabalho mais contente, mais alegre. No campeonato paranaense, vários ponta-grossenses fizeram a final ou conquistaram o título. No feminino, primeira classe, Gabriela Roderjan ficou com o vice-campeonato. Aliás, colocação muito comemorada pela atleta. Eu fui pra final, minha primeira vez que participei da final feminina da primeira classe do paranaense. Pra mim foi uma experiência muito boa, joguei com a vitória, a vitória é da seleção brasileira juvenil. Pra mim eu tirei isso como uma experiência muito boa, eu perdi, né? Mas foi super legal, ela é muito legal também e foi uma experiência excelente pra mim, assim. Uma competição como essa aqui, aliada ao fato de você disputar o campeonato paranaense, traz um crescimento fantástico pra vocês aqui, ver feras do squash brasileiro estar jogando aqui em Ponta Grossa, né? Sim, é muito produtivo pro nosso jogo. A gente olha, observa detalhes que a gente não tinha despeitado pra ver, assim, jogando no dia a dia com pessoas daqui, olhando os profissionais que a gente sabe que eles fazem tudo direitinho. A gente olha, observa, ó, tá fazendo assim, tá fazendo assado, vamos melhorar, dá mais vontade de jogar. Olhando as meninas que jogam melhor também, a gente vê, nossa, as mulheres conseguem ir também, chegar a um nível maior, né? Que a gente acha, às vezes, que a gente é meio limitada e tal. Na verdade, né? Comparando com os homens, sim, mas tipo, que a gente pode chegar até mais um pouco, olhando o profissional, a gente incentiva muito, dá mais vontade de jogar e agora dá vontade também de chamar o profissional feminino pra vir também, pra gente olhar as meninas jogando. É super legal, muito bacana. Entre os homens, o grande destaque foi Hudson Zanoni Jr. Ele garantiu para Ponta Grossa o título da segunda classe. Esse torneio a gente treinou muito desde o início do ano, apesar que eu havia me machucado no início do ano, fiquei uns quatro meses parado, mas conseguimos treinar e fazer uma etapa boa aí e conseguimos ser campeão, né? Além da tua ótima participação, como é que você avalia aí, de uma forma geral, Ponta Grossa aí no circuito paranaense? Ah, o pessoal nosso foi todos, participaram em todas as categorias, exceto a primeira classe. O restante, segunda, terceira, quarta, até a principiante, inclusive feminina, nós tivemos pessoal nosso levando o troféu pro clube, né? Isso mostra que a modalidade aqui do Ponta Lagoa cresce não só em número de participantes, mas também cresce na qualidade técnica. Ah, com certeza. Após a ampliação nossa aqui, teve muitos jogadores que vieram, jogadores novos que iniciaram a participação no esporte, então só vem a melhorar pra nós aí, quanto mais participantes, melhor. Elogiada por todos os visitantes, a etapa do circuito nacional e paranaense do squash teve o comando de Alexandre Bullick, que destacou a qualidade do evento e a evolução dos atletas da cidade. Sucesso total, né, Mir? Foi acima do que a gente esperava, na verdade, em questão da presença do público, né? A gente sempre conta aqui nessa etapa com atletas de todo o Paraná, né? E a surpresa foi que desta vez veio atletas do Brasil inteiro, então realmente a etapa foi um grande sucesso. Com certeza, motivos que motivam vocês aí a continuarem fazendo esse trabalho, trazendo pra Ponta Grossa grandes eventos do squash nacional e até internacional. É, exato, bem, a gente tem alternado aí, um ano a gente faz o circuito profissional nacional, o outro internacional, dessa vez foi o nacional, né, então a gente vem numa sequência legal aí, já tá até famoso o nosso torneio aí, então pro ano que vem, com certeza, né, nesse mês de agosto aí já tá estabelecido aí que vai ter um torneio internacional. O fator positivo é a presença de Ponta Grossenses, da segunda classe pra baixo aí, fazendo as finais aqui, mostrando a evolução da modalidade no Ponta Lagoa. É, exato, na verdade, foi um sucesso nosso aqui na questão quadra, né, que em virtude aí de uma contusão de um atleta nosso na primeira classe, foi a única categoria que nós não chegamos lá nas finais, né, então, muito bacana, porque foi um sucesso total no nível técnico dos nossos atletas aí.